O que a prefeitura está fazendo aqui para melhorar a condição do município? Quais são as ações que estão acontecendo nesse momento aí, prefeito? A gente está terminando de colocar iluminação de LED, a gente está construindo salas de aula, escolas, tudo isso com recurso próprio. A gente está dando continuidade na pavimentação asfáltica nossa e no nosso município. A gente tem reforma de escolas, a nossa escola com ampliação cresce. E hoje as estradas vicinais nossas estão todas sendo reformadas. Estamos arrumando pontes, trocando, substituindo por boeiros. Estamos andando muito, fazendo muito trabalho, porque acreditamos nessa cidade. Essa cidade de hoje é um símbolo de referência aqui para a região do Araguaia, principalmente devido à nossa localização. E te falo mais a cada dia. Quer ser um investidor nobre, consciente, que não vai existir erro, venha para a Alto Boa Vista, que está de portas abertas para receber qualquer uma pessoa do Estado ou do Brasil.